Olá, eu converso com o professor Carlos Lima, ele que coordena o programa Agência de Notícias Imprensa Jovem em São Paulo, especialista em educomunicação. Olá, professor, qual que é a tua experiência nesse programa? Me explica um pouquinho quais são as atividades que vocês desenvolvem lá. Então, o programa Imprensa Jovem é uma política pública na cidade de São Paulo, que ela já é, na verdade, uma proposta que também dialoga com a política municipal de educomunicação. Na cidade de São Paulo, em 2004, foi prolongada a lei Educom, lei 13.941, Educom, Educomunicação pelas Ondas do Rádio, que tornou a proposta de educomunicação uma política pública da cidade para a educação, para a saúde, Secretaria de Esporte, Cultura, Verde Meio Ambiente. E a proposta, ela só foi viável porque teve uma experiência do educom.rádio e foram quatro anos de trabalho dentro das escolas públicas de São Paulo e que alcançou uma justificativa de, pô, essa coisa da educomunicação está resolvendo o problema da violência nas escolas. Então, foi aí o motivo para se fazer uma lei. Com essa lei, a gente deu uma continuidade na proposta, né? E quando eu cheguei em 2006, eu sou professor da rede municipal de ensino, sou professor de inglês, e já fazia rádio escolar já desde 98, né? E a minha experiência, agregada ao educom.rádio em algumas escolas, me trouxe para a Secretaria de Educação e eu trouxe junto a proposta do Imprensa Jovem, que era uma ação dentro do projeto rádio escolar, que nasceu dessa forma. Os estudantes estavam dialogando lá numa reunião de pauta sobre a possibilidade de desenvolver conteúdos para os tiozinhos, que a gente chama, à noite que vinha a poeja, né? Seriam os senhores e as senhoras. Eles ficavam, chegavam dez minutos antes lá e ficavam ali esperando para poder entrar na aula, numa das escolas que eu fazia o rádio. E eles falaram, professor, por que a gente não faz aí uma proposta de trabalhar com conteúdos da comunidade até para poder informar esses colegas que estão aqui do EJA? Nasceu aí o embrião do Imprensa Jovem, sem nome nem nada, mas era esse o motivo. Aproximar a comunicação produzida pelo estudante para a comunidade e trazer a comunidade para dentro da escola. Então, essa possibilidade, ela foi crescendo à medida que a gente foi para a Secretaria, há 15 anos atrás, mais ou menos, e instituímos a proposta. E aí, quando foi em 2009, se tornou um programa, né? Um programa nas ondas do rádio, depois um programa Imprensa Jovem. E esse programa Imprensa Jovem, ele agregou todas as modalidades de linguagens que a gente pode dizer da comunicação. Então, tem audiovisual, tem impresso, tem rádio? Sim, todos esses projetos que trabalham com essas linguagens, elas fazem parte do guarda-chuva do Imprensa Jovem. Mas o Imprensa Jovem, na verdade, ele é uma agência de notícia desenvolvida pelos estudantes. E eles trazem aí, com características importantes dos alunos, toda essa experiência de trabalhar com as mídias sociais. Então, o Imprensa Jovem surfa nas ondas das mídias sociais. Então, os alunos trazem essa experiência para a escola de fazer comunicação nas mídias sociais e produzem conteúdos que tratam muito do ponto de vista dele em relação à educação, à cidade, os temas deles, dentro das reportagens, dentro das entrevistas, dentro das coberturas jornalísticas. E, Carlos, até isso que eu queria te perguntar. O que vocês percebem de contribuição que a Educomunicação traz para o ensino, para a aprendizagem dos vários anos escolares que vocês trabalham na Educomunicação? Então, o projeto Imprensa Jovem, ele tem uma facilidade de trabalhar a questão da interdisciplinaridade, assim como uma forma estratégica muito potente na educação básica. Desde a educação infantil ao ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental 2, e também o EJA e o ensino médio, os conteúdos das aulas ficam em tese todas em caixinhas. Português, matemática, história. O que a gente faz com o Imprensa Jovem? É trazer todas essas caixinhas e conversar com uma temática com que os estudantes querem desenvolver. Então, se eles querem fazer uma reportagem sobre algum tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, por exemplo, vai trabalhar de gênero. Então, eles já sabem o que trabalhar com questão de gênero dentro da escola, porque eles sabem das questões que envolvem a questão de gênero na escola, e aí eles transformam isso em conteúdos audiovisuais, ou podcast, ou mostras de fotografia, ou mostras de cinema, que eles estão pegando, e vão conversando, conectando as áreas de conhecimento. Então, isso que é legal, porque quando a gente tem um projeto produzido pela Imprensa Jovem, a gente percebe que tem ali várias conexões de conhecimento. Então, uma coisa legal é isso, é você conectar as áreas de conhecimento. Outra coisa bacana é que o estudante que participa de um projeto como esse, ele tem, às vezes, a facilidade de falar bem, mas ele é o cara que dá trabalho porque fala demais na escola, então ele serve muito bem para ser o cara para poder falar, ele se encaixa no projeto. Aquele aluno tímido, que parece que não é um problema para o professor, mas é um problema para ele próprio, ele se inclui ali dentro, porque tem atividades que fazem com que ele seja útil dentro dessa possibilidade. Os alunos com dificuldade de aprendizagem, tem dificuldade de ler, de escrever, mas tem outras habilidades, ele se encaixa. Então, é um projeto que faz com que o estudante seja incluído no processo. Outra coisa que é importante é a questão não só da produção, porque a produção é importante, inclusive, para visibilizar o ponto de vista dos estudantes sobre os diversos temas que eles vivem, mas também a questão da leitura crítica da mídia. Então, a gente faz um trabalho muito forte de formação dos estudantes que participam, das 367 agências de notícias na escola, com formação para a leitura crítica da mídia. Então, a questão da desinformação e da fake news já é algo que a gente está tentando resolver com formação. E essa formação, ela é dada por profissionais da educomunicação, gente da comunicação também, com o trabalho do professor fazendo junto com o aluno. Então, aquela ideia de horizontalidade, a gente se faz presente no processo formativo. Isso é legal, porque o estudante, quando ele entende o professor, ele respeita a escola, respeita o espaço, ajuda a construir junto o conhecimento. E a outra forma que eu acho que é importante também destacar é a questão do trabalho colaborativo. O trabalho colaborativo é hoje algo importante, porque o sujeito vê a importância do outro na participação, ele não é individualista. Claro que a gente foca no protagonismo, mas foca no protagonismo com participação. Com a comunidade junto. Com a comunidade junto, com a possibilidade de você não ter um grupo de estudantes com a mesma idade. Então, os projetos, em geral, ele vai pegando um aluno, às vezes, de três anos mais novo, com alguém mais velho. Então, você tem uma diversidade de idade e dá certo. E é desenvolvido, então, extra classe ou nas disciplinas mesmo? Então, a gente tem a estratégia de fazer essa proposta também na educação integral, em tempo integral, que é a ampliação da jornada escolar. Ele funciona com diversos projetos que a gente desenvolve, como eu falei, agência de notícia, rádio escolar, cinema, produção audiovisual, jornal, jornal comunitário. Mas tem também um trabalho que a gente tem desenvolvido já há uns dez anos. Isso parte da formação de professores que a gente tem feito para que a idocomunicação esteja dentro da sala de aula, na aula normal, porque esse é o desafio. Como tornar a idocomunicação uma proposta viável dentro da sala de aula? Que faça parte da rotina. Que faça parte da rotina da aula. Então, é importante essa formação dos professores mesmo. Claro, porque você está trazendo uma cultura nova. E toda cultura nova, ela precisa ser trabalhada a questão da... Às vezes, você vai falar, mas o professor, ele tem preconceito sobre isso. Me parece que o professor, ele não faz isso porque ele gosta. É porque ele tem medo. E o medo faz porque não tem conhecimento. Então, a gente precisa de gente como vocês, da comunicação, como o da idocomunicação, para poder trazer essa cultura nova. E mostrar o potencial disso. E fazer junto. Porque uma formação também, ela não pode só no blá, blá, blá. Ela tem que ter prática. Teoria e prática. Então, o professor, ele passa a ser um estudante ativo na produção. Então, toda a formação nossa, o professor trabalha como se tivesse um aluno fazendo o projeto na escola. Vai produzir vídeo, vai produzir programa de rádio. Para ele próprio aprender. Para ele poder assimilar. Para ele sentir também a dificuldade dele como estudante. E de como é que lida com esse novo mundo. A gente sabe que o estudante, hoje, ele já tem uma bagagem de conhecimento que é pouco respeitada pela educação pública. Educação em geral. Que é esse conhecimento que ele traz do mundo, de tecnologia, de cultura, de cultura do local. Que é pouco respeitada. Eu acho que na formação, a gente vai quebrando um pouco isso. Vai mostrando que o aluno, ele é muito mais do que a gente olha ele na carteira. A gente não valoriza muito o estudante. E a participação do jovem do ensino médio? Como que é nessas atividades? Então, na nossa rede, lá em São Paulo, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, nós temos oito escolas de ensino médio. A gente imagina que seis delas estão desenvolvendo projetos de educação comunicação. E o que é interessante, quando você pega um adolescente, você tem uma produção muito interessante, de pontos de vista muito maduros. E produções que até ensinam o professor. Então, uma produção de vídeo produzida por um grupo de adolescente que traz um problema, retrata um problema deles, uns desafios que ele tem agora, ele, ao professor assistir, o professor passa a pensar. Ou eu estou lidando com uma pessoa que tem uma característica diferente que eu preciso entender para que eu possa alinhar o meu conteúdo curricular para esse sujeito. Então, quando esse estudante trata de funk, por exemplo, ele vai trazer um ponto de vista dele, do território dele, das referências dele, do jeito deles, que só a mídia vai conseguir fazer as pessoas parar para prestar atenção. Ou encantar, ou mexer. Mas a gente precisa dar essas ferramentas para o estudante para que, dessa forma, o estudante possa aparecer nos olhos e no coração e na mente do professor. Ser um protagonista, né? Exatamente. Professor, para a gente encerrar, qual é o maior desafio da educomunicação hoje no Brasil? O que você tem sentido de... Claro, a gente sabe que existem vários desafios na própria educação, mas qual seria o maior deles? Eu acho que ainda existe uma falta de conhecimento, eu não quero usar a palavra preconceito, mas uma falta de conhecimento do potencial que é a educomunicação. A educomunicação é a chave para o ensino médio, porque ela traz uma característica que respeita muito o estudante, que vai, a partir do momento que ela entra na escola, ela passa a melhorar a ambiência do espaço escolar. O espaço escolar não vai ter a carteira onde o aluno fica olhando a nuca do outro. Ele vai ter ilhas de produção de vários estudantes produzindo e falando ao mesmo tempo. Professor como mediador. O maior desafio é a gente chegar nas aulas. É a gente poder ter espaço dentro dos currículos e a gente poder alinhar a essa entrada uma proposta de formação para os professores, porque não se entra com um projeto, nem com uma intervenção pontual, ela se entra com mudança de cultura. Então, talvez seja interessante que as secretarias de educação, pelo menos, chamem a gente para poder falar um pouco sobre a virtude, as virtudes, o que funciona bem, o que tem funcionado legal em termos da educação, porque é o que eu faço. Eu estou aqui no Paraná, vou para Santa Catarina daqui a dois dias. Estou usando minhas férias para poder semear esse negócio. Tem lugares que deu muito certo, porque as pessoas nem sabiam o que era educomunicação, ficavam com preconceito. Mas vendo a gente falar é muito importante. Então, eu acho que abra um primeiro espaço, mostre quem faz educomunicação para a sua rede, que eu acho que vocês vão ter facilidade de aceitar a gente. Então, professor, muito obrigada pela sua entrevista, por ter compartilhado um pouco da sua experiência. Foi um prazer poder estar aqui na Universidade Federal do Paraná, porque a Universidade Federal do Paraná, não sei se ainda tem um grupo que trabalha com a Audacity, e foi o Audacity que foi a chave para a gente poder integrar a questão do rádio dentro dos laboratórios de informática. Então, eu tenho muito carinho pela Universidade Federal do Paraná por esse momento histórico. Muito bacana, muito obrigada, professor. Então, esse foi o Informe Especial Educomunicação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho